O de casa! Cheguei, meu cara! Caramba, agora só... É aqui que é Cabo Leão, bicho! Cabo Leão? Cabo Leão, aqui é o bairro da Conde, oê! Cabo de vassura logo! Bora ver se a gente acha a casa da Núbia! Ei, vocês sabem onde é que mora a Núbia? Ali, ali, ali! Onde é? Ali, ali, ali! Então, bora, bora, bora! Ah, já está ali! Vamos conhecer! Olha só aqui, por isso que é bacana, né cara? Rapaz, será que você tem criança aqui no bairro da Conde? Bora ver aqui, agora bora bater palma aí pra ver se tem gente! O de casa! O de casa! Ei, Núbia, sua fresca! Olha! E aí, tudo bom, Núbia? Que legal! Oi, meu amor! Tudo bom, meu amor? Está tudo ótimo! Olha, Núbia, é o seguinte... Está tudo ótimo! Olha, para quem não conhece, esse daqui é o Vardico! Essa aqui é a Núbia, é uma pessoa muito ótima, moradora aqui da Cabo Leão, aqui no bairro da Conde! Olha, Núbia! Oi! Tudo bom contigo? Está tudo ótimo! Marido, está bem? Está tudo bem! Já foi até embora, marido! Já foi embora? Já foi embora! Olha aí, a gente trazemos nossos ovos! Já viu nossos ovos? Meu Deus! Olha aqui, nós vamos amostrar os nossos ovos para Núbia! Dá para fazer uma farofa, Núbia? Ah, na hora! Agora! Dá para fazer um café? Com certeza! E se for mais de um, dá para fazer dois cafés? Dá para fazer três! Então, bora! Um café e o teu café e os nossos cafés! Então, vamos orientar aqui na casa da Núbia para tomar um cafezinho, fazer uma farofa e fazer uvo no quadro até casa! E aí, cara! Beleza, Núbia? Está tudo bom, irmão? Está bom! Nilson! É, Nilson Chaves! E aí, Nilson? Bacana! Prazer! Olha só as crianças, a gente tinha! Fala, Pai Sandu! Pai Sandu! Pai Sandu! Não sabe falar, né? E aí, cara! Como é teu nome? Lohane! Como? Lohane! Lohane! E aí, vizinha! Fala lá com a pequena! Não! Tu é vizinha! Tu é vizinha daqui, mano? Sou irmã da Núbia! Olha aí! Irmã da Núbia, como é teu nome? Irmã da Núbia! Nilda! Olha a frescona da Nilda! Ela está fazendo a unha, mano! Não! É a vizinha, é? Então, tá bom! Bora entrar aqui na casa da Núbia, assim, olha só! A vizinhança vem tudo espiar pra cá! Negócio muito bacano! Olha agora! Fica assim na minha frente! Vamos conhecer um pouco da casa da Núbia! Que é, caramba! Fica assim na minha frente! Olha que eu tenho racho, bicho! Olha aqui na tua casa! Bora entrar! Olha só, rapaz! A casa da Núbia! Olha a casa da Núbia! Porque, olha, pode ver! A casa da Núbia é bem cabuçou, bicho! Bacana, olha! No estilo, assim, bem família mesmo! Tradicional! Conservadora! Olha aqui, olha! O tempo do Panetone ainda! Tá o Panetone do Natal ainda! Sim, mas isso aqui é cristaleira, é? É! Com certeza! É relíquia isso aí! Olha a cristaleira cheia! Olha só! Só o copo dele, né? É! Mas aqui na casa da Núbia, moleque! Aqui é matriculado! Olha! Tem duas geladeiras! Tem um prodócio! Não! Digo assim, pra conservar a carne! Bora conhecer mais um pouquinho da casa! Bora conhecer aqui a cozinha, aqui em casa! Bora ver o que foi o almoço hoje! Um arrozinho! Certo? Certo! Arroz da mãezinha! Um frango guisadinho! Timanca da parada! E mais uma carne desfiadinha, conhecida como... Como o quê? Como o quê? Quando desfia carne com ovo! Carne desfiada com ovo! Saia velha, meu amigo! É a famosa saia velha! Torocha cheira! É coroa! Uma saia velha é que é comida boa! Mas olha atenção gente! Agora a Núbia vai preparar uma farofa de uva! Porque no quadro U de casa! A gente sempre tem que comer alguma coisinha! Com um cafezinho bem tente! Dá pra preparar uma farofa? Na hora! Mas tu vai fritar os nossos ovos? Com certeza! Enquanto a Núbia vai preparar uma farofa de uva! Eu queria mostrar umas coisas bem bacanas aqui da casa da Núbia! Pode ir mostrando aí! Pode ficar à vontade! Olha aqui! Aqui tem água! Graças a Deus! Tem água! Olha aqui! Tudo bonitinho, arrumadinho! Não faz tanto cupizinho! Olha não! Égua não! Égua não! Égua não! Olha aqui! Tudo escondido! Olha! Refresco! O que está aqui, maninho? Ah! O negócio de colocar tempero! Já que é! Bem! Olha aqui esse armário vadico! Olha mano! Tudo de azul! É! Tudo de azul! E está cheio de panela aí dentro! É! É o seguinte Lourdes! Enquanto a Núbia prepara aí! Hum! O mafaruefa! O nafaruefa de uva! A gente vamos aqui! Sabe o que fazer com vocês? Eu vou ficar esperando! Enquanto o nosso negrafista faz as imagens dela fritando uva! Tá certo? Da noite! A boca da noite! Com que suco aí! bem gelado. Ixi Maria. Aqui em casa não falta farinha porque meu pai trabalha com isso. Ah, seu pai trabalha? Meu pai é marreta de farinha. Meu pai vem de farinha, beleza. Pela benção de Deus. E ele traz farinha de onde? Do Acará. Lá do Acará? Ah, estou sabendo que tu é funcionária da prefeitura de Acará? É, sou. E sou acaraense. E menina, me diz uma coisa o nome da prefeita dela, como é? Francisca Martins. Ei, prefeita, tem que patrocinar o programa dos Cabo Sul, tá, Amanda? Mãe. Tu conversa com ela, tá? Olha, o filhinho dela trouxe uma toalha pra pequena limpar o rosto. Agora falta farinha, farinha. Atenção gente, eu vou ajudar aqui a Núbia fritando o uvo aqui enquanto ela traz a farinha. Vai, sua vez. Opa! Esta é a cozinha maravilhosa de Núbia. De Núbia? Núbia Ivardico, seu assistente de cozinha. O que é causa da retrante? Não tem ninguém, não. Não tem nenhuma caçinha pisada, não, gente. Não, é que todo mundo é organizado. Meu Deus, vou mostrar meu banheiro! Me paga, viu? Tem que parar no quintal? Pra me pagar, viu? Tá bom, olha, eu quero a minha farofa aqui. Onde o bisco de filhão? Mais um. Olha, olha, olha. A minha bisturita escondida aqui debaixo, mano. Bora lá, com a minha farofa agora. É só um prato, não dá, deixa que eu segure a frigideira. Pega duas xícaras. Bora aqui. Vamos lá, gente. Bora comer farofa de ovo. Agora é só servir. Bom, gente, a farofa tá pronta, o ovo tá frito, a farinha tá no meio. E a gente vamos fazer a melhor parte, que é o... Vamos arrancar. Nós vamos deparar uma farofa de ovo no quadro Udecasa. Udecasa, que hoje é na casa da Núrba. E a Núbia, ela é funcionária, funcionária pública municipal da prefeitura de Acara. De Acara, não é verdade? Ali passando por debaixo da arça viária, né? Aquela alça viária, alça. Alça viária. Da arça viária ali que vai pra... Vai pra onde? Dali que vai pra arça viária, vai pra onde, mano? Vai pra Paité, vai pra Garapimirim, vai pra... Mojú. Mojú. Vai lá pra Cometal. Meu filho, pega a toalha lá pra tua mãe. Pega a toalha pra tua mãe. Vem cá, olha. É o seguinte, gente. Tá aqui o cafezão, matriculado. Eu só não vou dizer a marca. Porque ainda não tem, você já sabe. Quem não tem café e quiser anunciar com os Cabo Sul, tá na hora. Olha só a melhor parte. Olha só uma parte. Na foca pra cá, mano. Olha só que cafezinho gostoso. Ei, filha da mãe, abre mais! Abre mais! Abre mais! Cafezinho gostoso, sabor ótimo, tá sendo fumaça! Ah, vermelho! Pra aqui um pouquinho de café. Numbiá, e quantos são aqui na tua casa? Nós somos o quê? Meu pai, minha mãe, né? Eu, meu filho, tem meu irmão. Somos cinco, né? Só que eu tenho um irmão que mora aqui no lado, o Nilson com a esposa dele e os dois filhos. Ah, o Nilson é teu irmão, é? É, o Nilson é teu irmão. Aqui no bairro da Conta. Eu colher esse irmão e não digo quem é. Nossa, eu não vou dizer que ele sai com a mulher do Vardico, porque é isso. Mas é uma casa muito simples, mas muito gostosa aqui, a casa, né? Com todo o respeito. Casado ou solteiro, Nilson? Solteira. Gosta de macho? Gosta de macho? Hum, pra caramba! Eu só sei dizer uma coisa. Enquanto a Numbiá gosta de macho, eu e o Lordeco, nós gostamos de mulher. Nós temos um sapatão assumido, né, Mônica? Eu sou, não, pericaba. Ninguém come! O que é isso? O que falta aqui? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bora fazer uma oração. Então, vai pra aqui, pra aqui de meio, mano. Olha. Sabe por quê? Eu vou ficar com o toxicólogo aí, tá bom. Antes de fazer qualquer refeição, o que que a gente faz primeiro? Uma oração. Uma oração. Então, bora agradecer. Atenção a todo mundo. Amém. Pronto. Já cheguei agora. Deliciar aquele café gustuzinho. Agora tem que pagar. Ai, tem meia dígua, bicho. Ah, não. Égua não, olha a égua. Numbiá, menina, me diz uma coisa. Teu filho tem quantos anos? Tenho três. Eu tenho três filhos. Cadê o sal? Brincadeira, né? Três filhos. Tenho. Certo. Aí, parou a Fábrica. Parou. Tem um gordinho que falou com você, que brincou. Uhum. Tem ele, o Lohan. E o mais vitinho. E tem uma menina, a Samy. Não tá aqui, não mora comigo. Hum. Mora com... Mora com... Mora com a Acará, né? E lá na Acará, o que que tem de bom? Tem tudo. Farinha, açaí, peixe... Mulher? Não, mulher é bom. Tem rio, tem rio, tem rio acará. Tem garapé, tem. Hum. Hum. Tem muito peixe lá naquele rio Acará? Tem um garapé da Bica. Não tem um garapé da Bica? Garapé da Bica? Tem. Tem na estrada, na alça. Olha, gente, é Bica. B, I, C, A. Tá? Não é... Olha só. Vai dizer que o pessoal é que é sacanagem. A Lúbia tá dizendo que lá naquele rio, que passa ali pelo município de Acará, que é o rio Acará, tem muito peixe. Só que ela disse, ah, mas tá tudo dentro da água de barra, não. Olha, eu não posso nem cometer pecado numa hora dessas. Olha quem tá aqui, olha. Nossa Senhora. Deixa eu te ouvir e me dá pra ver daí? Jairo. Olha, ô, minha Nossa Senhora, me ajude, minha mano. E ajude essa família também, tá, meu amor? Beleza. Então tá. Pelo jeito, bora brindar, mano, café, bora. Bora. Vai tomar maca pra esse café, vamos lá. Beleza, maravilha. Em nome do nosso poderoso Deus, que nos permitiu estar aqui hoje, e da família da nossa amiga Núbia, que nós já recebeu com muito carinho, com muito amor. É a família, a família... Família o quê, mano? Família Machado. Família Machado. Olha só. Família Machado. Uma família que começou como, digamos... Como canivete. Passou por uma faca, ficou sem teçado. Passou sem teçado. E hoje tá já machado. Já é machado. Olha, que maravilha. Daqui a pouco tem a família Serra também, né? Não, mas é uma família de pessoas humildes, de gente trabalhadora. E aqui do bairro da Condo, não é isso? Do bairro da Condo que nós já recebeu com muito carinho. Cara, é tipo uma festa aqui. E quem sabe da próxima vez não vai ser a sua casa. É, é Guarnão. Pra próxima vez, quem sabe não pode ser a sua casa, é verdade. Bom, gente. Gostou da nossa vinda, Núbia? Adorei, muito bom. Eu tô satisfeito. Já filei aqui um cafezão com uvo. Não vou pagar porra nenhuma. Quanto é a conta, mano? Nada, nada. Por conta da Núbia? Não, por conta de mim. É, por minha conta, tá certo. Quer mandar um abraço pra alguém, Núbia? Não, um abraço, agradecer vocês, estarem aqui, ter conhecido vocês. A Sabrina, que não tá aqui. Mas cadê a Len? Tá faltando a Len também, né? E agradecer, mandar um abraço pra minha filha que tá no Acará. Pro John Cabano. John Cabano, John Cabano. Com a gente, vai estar com a gente, aqui pela TVM, pelo Canal 17, no programa dos Cabo Sul na TV. Não vai ser nem, vai ser num bate-papo, vai ser num bate-papo ou vai ser num assaizão daquele gostoso? Não vai ser só o John Cabano. Vai ser o John Cabano. E seus convidados. E seus convidados, como o nosso amigo Mestre Vieira e o porra do Mestre Corinheca. Tá certo, Núbia. Então tá, Núbia, muito obrigado a você e toda a sua bela família que nós recebeu com muito carinho aqui. Tá certo? Tá ótimo, muito obrigado. Todo de bom. Tá, mano? Dá um tchau aí pra você. Tchau. Valeu! E aí... Amiga, Amiga! 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 Amigas! Amiga! 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 Amiga!